E no momento ajuste de hoje, 8 horas e 20 minutos, no momento ajuste de hoje a gente conversa com o advogado Joaquim Santana Neto sobre a lei brasileira de inclusão, num estado em que a inclusão é propaganda, inclusive oficial, mas antes de tudo uma necessidade de uma sociedade, a gente tem que saber, ficar mais informado sobre ela, a lei brasileira de inclusão, seja muito bem-vindo ao nosso programa, doutor Joaquim Santana Neto. Bom dia a todos, a toda a nossa sociedade piauiense, ao nosso querido povo do Piauí. Em primeiro lugar, eu devo dizer ao nosso povo do Piauí, nós representamos lá em Brasília o Conselho Federal da OAB no Ministério dos Direitos Humanos. No Ministério dos Direitos Humanos, existe o Conselho Nacional do Direito à Pessoa com Deficiência. Então, existe um Piauí, esse lá defendemos os direitos da pessoa com deficiência, não só do Piauí, mas de todo o Brasil. Doutor Joaquim, a inclusão social tem que ser um sentimento da própria sociedade, cada um tem que entender o direito do próximo de participar em pé de igualdade, seja quais forem as condições dele. Mas a gente tem uma lei no Brasil que também garante isso. Acho que até assim, a gente é meio redundante no Brasil, a gente tem que todo dia criar uma lei para reafirmar o direito que é limpo e certo, líquido e certo de cada um. Como é que é essa lei? O que diz a Lei Brasileira de Inclusão? Marcos, se você me permite fazer um histórico dessa lei? Sim, claro. Quando foi ratificada pelo Brasil a Convenção sobre o Direito à Pessoa com Deficiência, a Convenção era internacional. Em 2008, através do decreto do Congresso Nacional, o decreto 186, foi aprovada essa Convenção no Brasil e foi prolongada em 2009. E essa Convenção tem status constitucional. Bom, ao Brasil, ao ratificar essa Convenção, o Brasil teria que trabalhar, lá no Congresso Nacional, todos os projetos de lei que estavam lá parados no Congresso Nacional. E o mentor dessa ideia, na época, em 2000, foi o deputado Paulo Paim, em 2000, ele era deputado federal, lançou um projeto de lei em 2000. Esse projeto de lei veio só com 62 artigos, foi votado na comissão, mas não avançou. Em 2006, ele já como senador, novamente trouxe um projeto de lei na Câmara dos Deputados, esse projeto de lei já veio mais abrangente. Mas, com a ratificação da Convenção no Brasil, esses projetos de lei, não é bom que se diga, nesses projetos de lei existiam, a peços, mais de 400 projetos de lei. Bom, mas eles estavam arcaicos, eles não acompanhavam a convenção, a convenção, a convenção internacional veio com várias modificações, com várias inovações. E, em 2012, a ministra criou um grupo de trabalho para trazer para si esse trabalho, todos os projetos de lei que estavam no Congresso, mais de 400. E foi criado esse grupo de trabalho com a Frente Parlamentar do Congresso Nacional, que existe a Frente Parlamentar do Congresso Nacional, que trabalha a casa da pessoa com deficiência, chamaram vários juristas, o Conselho Federal da OAB, e eu fiz parte, como representante do Conselho Federal da OAB, o Ministério Público e várias entidades nacionais. E aí, nós passamos dez meses trabalhando esses projetos de lei que estavam lá, na Câmara de Deputados, que vieram para nós, para nós adequarmos a convenção. E fizemos dez meses. Em dez meses, nós entregamos essa minuta no Congresso Nacional. E aí, foi designada como relator a deputada Mara Gabriel, que é de São Paulo. E ela fez uma discussão nacional. E o Conad acompanhou essa discussão nacional, como também o Conselho Federal da OAB. Recomendou que todos os estados, que todas as seccionais dos estados da OAB acompanhassem a discussão. E o Piauí fez essa discussão também na época. E, após essa discussão, a Mara Gabriel apresentou o seu parecer e foi votado na Câmara de Deputados. E foi para o Senado. E no Senado, o Senado Romário, foi o relator, também foi aprovado. O que é que acontece, Marcos? Ao ser aprovado, foi para a sanção presidencial. E foram vetados vários artigos importantes. Mas o Conselho Federal não se furtou e apresentou o seu parecer contra os vetos. Que artigos foram esses vetados que tinham importância fundamental na sua visão? Porque a salê era tão ampla que mexia com os interesses empresariais. Aliás, quais interesses, por exemplo? Quais interesses, por exemplo? Eu vou até te dizer aqui, eu trouxe para ti aqui o artigo 28, se você me permite. Sim. Por favor. Certo, eu trouxe aqui para você. E eu trouxe para a gente poder discutir. Essa lei, ela está em vigor hoje? Está em vigor. Está em vigor. Está em vigor. Mas podia estar melhor? Podia estar melhor. Que pontos são esses que a gente pode trazer aqui? Eu vou trazer para ti, Arnaldo, o primeiro veto aqui. O primeiro veto, o Ministério da Educação apresenta razões ao veto do artigo 29. Foi vetado. O que é que diz o artigo 29? Vou ler na íntegra para você. As instituições de educação profissional e tecnológica, a de educação, ciência e tecnologia, e a de educação superior, públicas, federais e privadas, são obrigadas a reservar em cada processo seletivo para ingressos nos respectivos cursos de formação inicial e continuada, ou de qualificação profissional de educação profissional técnica de nível médio, de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação, no mínimo, 10% de suas vagas, por curso e turma, para estudantes com deficiência. Por curso e por turma. Por turma. Com certeza. Com certeza. Esse é o primeiro veto que houve. Por que alguém vetaria isso, doutor Joaquim? Se eu te falar, quando a lei abrange toda a sociedade e quando a lei mexe com os interesses privados, os empresários da área, contesto, te dou exemplo de aqui. Ah, porque as instituições de ensino superior que o senhor fala não são apenas as públicas, como eu falei aqui, privadas também, é mexer com os interesses econômicos. E eles vão em massa, os empresários da área vão em massa ao governo. Bom, isso aqui mexe com a gente, mexe com recursos financeiros. Investimentos que devem ser feitos. Investimentos, recursos financeiros, profissionais, recursos humanos. E aí o Ministério, isso é o primeiro ativo. O Ministério da Educação apresentou as razões para a presidente e a presidente vetou. Mas mesmo assim o Conselho Federal foi lá, bateu, bateu, não conseguiu, mas fez sua parte. Vou te dar um exemplo de educação. Quando foi aprovada a lei brasileira de inclusão em 2015, ela foi aprovada, ela foi sancionada pela presidente em julho de 2015. Confermindo a Confederação Nacional das Entidades Privadas, entrou com a de ação direta de construção e constitucionalidade, a lei, 5377, no Supremo Tribunal Federal, contra o artigo 28 e 30. Que diziam o quê? Que dizem esses artigos que as empresas públicas e privadas não cobrarão valores adicionais para as pessoas com eficiências. As empresas privadas queriam cobrar valores adicionais para ter as pessoas com deficiência nos seus quadros. E entrou com a adi, essa ação direta. E o ministro Edson Fachin e várias entidades nacionais, inclusive o Conselho Federal da UAB, se habilitou desse processo. O ministro Edson Fachin e todos os ministros, com exceção do ministro Marco Aurélio, que deu, o seu voto foi parcialmente, mas os restantes ministros acompanharam. Que não era obrigação só do Estado, era obrigação de toda a sociedade. Que as pessoas com deficiência e seus pais não pagassem valores adicionais para estudar nas escolas privadas. O que já é um absurdo, porque a vida de quem tem deficiência, seja algum grau de autismo, uma deficiência física, seja o que for, ela já é, por si só, uma vida mais difícil e mais cara para uma série de outras questões. Como o acesso à educação, ser mais caro também, é uma pessoa que já tem todas as dificuldades. Mas a gente, como sociedade, tem que entender isso. Tem que entender isso. E nós fomos vencedores desse processo no Supremo Tribunal Federal. E foi de um capital interessante que o Supremo mostrou para a sociedade que todos nós, enquanto pessoas físicas, jurídicas, muito ou privadas, temos obrigações para a sociedade, especialmente para uma pessoa com deficiência. Então, essa lei, ela precisa ser mais divulgada no país. Porque as pessoas têm o direito, mas não os influem do seu direito. As pessoas com deficiência têm o seu direito, mas não os influem desse direito que está em suas mãos. Que é a Lei Brasileira de Inclusão. Que é o manual que eu chamo para a pessoa com deficiência. Bem, a Lei Brasileira diz que para estudar uma pessoa com deficiência, ela não deve pagar a mais do que os outros. Porque ela deve ser tratada com a escolha. Os direitos são iguais. Os direitos são iguais para todos. Que outros direitos, talvez a gente não conheça, estão descritos na Lei Brasileira de Inclusão. Antes falamos da educação, vamos falar agora da moradia. Lá na Lei Brasileira de Inclusão, contempla a moradia para a pessoa com deficiência. Contempla o direito da pessoa com deficiência ter a sua escolha de reprodução, de casar, de viver. Que é a pessoa normal. Então, só para ter uma ideia, o que a Lei Brasileira de Inclusão contempla? O que contém nela? O direito que contém nela? Vou te passar agora. A Lei Brasileira de Inclusão, ela contempla o direito à moradia, o direito ao trabalho. A pessoa tem que estar concluída no trabalho. E essa é a visão. E a visão da Lei Brasileira de Inclusão é fazer inclusão social. Até porque não pode, Marcos, uma pessoa com deficiência ficar em casa. Estão criando agora um trabalho que a pessoa faz um trabalho em casa e só manda lá os relatórios para a empresa. Isso é errado. A visão, o macro da coisa é a inclusão. É por isso que nós cobramos dos órgãos, das empresas, que a pessoa com deficiência vai lá para dentro. Porque são pessoas capazes, são pessoas inteligentes e que têm muito contribuído com a empresa. O trabalho, a produtividade, a interação no local é que também traz dignidade para a pessoa. Exatamente. Temos o direito à ciência social, nós temos o direito à previdência social, o direito à cultura, ao esporte, ao turismo, ao lazer. Temos o direito ao transporte e à mobilidade. Nós temos o direito ao acesso à informação e à comunicação. Te dá bem aqui um exemplo. Então, em dois meses, nós fazemos a reunião no Conselho Nacional do Direito da Pessoa com Deficiência, o CONAD. E agora, no meio de fevereiro, nós levamos um dos representantes do Tribunal Superior Eleitoral para discutir a acessibilidade nas eleições. Não só no próprio tribunal, mas que o tribunal chame os partidos políticos para que suas propagandas virem com acessibilidade. Essa é uma luta velha. E eu tenho ido, juntamente com meus pares, lá do Conselho Nacional, várias vezes até a SE, para discutir isso. Que veio com acessibilidade. Vocês acreditam que hoje as eleições excluem as pessoas, em algum grau, as pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência? Não é que isso é. Na medida que não há acessibilidade, é exclusão. Na medida que a pessoa com deficiência, na sua deficiência, não tem acessibilidade naquilo que está sendo exposto pela mídia, é uma exclusão. Quando a gente fala de acessibilidade na eleição, não é só a rampinha para a sessão eleitoral. Não, inclusive você está vendo aí que o TSE está com propaganda que até o dia 6 de maio, as pessoas com deficiência têm que ir ao cartório e dizer eu sou deficiente, eu quero uma sala especial para votar em tal lugar que eu voto em tal lugar. Essa é a acessibilidade. O TSE, existe essa cooperação do TSE com o CONAD, o TSE se preocupa e manda as recomendações para todos os TSEs do país. E é bom que se diga que no Piauí, no PIE do Piauí, eles são um dos pioneiros no Brasil com relação à acessibilidade das eleições. Quando eu estava lá no TSE, se a parte do Piauí sou, pois vocês têm, vocês são um dos pioneiros, se tem um programa lá no TSE do Piauí, são um dos pioneiros na acessibilidade das eleições. Isso não quer dizer que o papel está acabado, não, mas que o Piauí avança nesse sentido. Que caminho a sociedade ainda tem que percorrer para se aproximar do ideal nisso? Não só na questão da eleição, mas na inclusão de verdade, no pleno cumprimento dessa lei, na plena inclusão das pessoas que têm deficiência. É exatamente usar a lei. Que a lei não seja a letra morta. Porque lei por lei tem muitas, mas se nós não usarmos, se nós não fazermos com que ela seja cumprida, ela não nos importa. E aí, a nossa preocupação, não só como representante lá no PONADE, como também estivemos aqui na UAB por nove anos, também na Comissão da Pessoa com Deficiência, e a UAB fez um grande trabalho nesse sentido, é fazer com que a sociedade, é fazer com que as associações da pessoa com deficiência se unam e cobram do poder público o comprometimento da lei. Como e onde as pessoas podem ter mais acesso a essa lei? Existe algum instrumento para tirar dúvida? Existe algum trabalho extra sendo feito para que as pessoas tenham esse conhecimento? Existe. Aqui nós temos o Ministério Público do Estado do PNC, que é muito atuante, e que tem uma coordenação só para tratar do dedo da deficiência. Vou te dar um exemplo aqui. Nós temos uma grande promotora, um exemplo. Tem outros. Vou te dar uma pessoa que faz esse trabalho de outurnamente. Doutora Marlúcia Capello. Ela faz esse trabalho para o doutor atuante. Existe. Nós temos uma Secretaria Estadual da deficiência. Porque o secretário é uma pessoa com deficiência. Mauro Eduardo. Mauro Eduardo. Pessoa muito atuante. Nós temos a CEDCA, que é a Secretaria Municipal do Trabalho Social, que tem pessoas com deficiência, trabalhando lá com o Adelino e o Intermundo. O que precisa é a sociedade tomar conhecimento a esses direitos. Nós temos grandes associações aqui. Nós temos a Déficit, que é um déficit físico. Nós temos a Associação do CEDCA do Piauí. Que é bastante atuante também. Que é bastante atuante. É uma das ebros. O que precisa é que a sociedade se unha a essas associações, se unha aos órgãos públicos e faça o que? Porque essa lei precisa ser cumprida. Então, por que no Piauí eu peguei esse dado na Secretaria da SEID? Nós temos... Só que em Terezinha, nós temos mais de 100 mil pessoas que têm algum tipo de deficiência. É muita gente. É muita gente. É muita gente. Mais 15% da população. É muita gente. Muita gente. Então, essas pessoas têm que buscar seus direitos. Nós temos aqui a OAB. Esse trabalho na OAB começou em 2007. Nós fomos os primeiros presidentes da comissão do direito da pessoa de deficiência. E esse trabalho continua. Esse trabalho na OAB em 2007. E existe ainda a comissão na OAB. A OAB é uma grande instituição. É uma grande instituição. Então, é um trabalho que a OAB já faz desde 2007 e continuou. Nós temos a comissão da pessoa de deficiência hoje na OAB que foi criada em 2007. Então, o poder público, eu já falo, o Tribunal de Justiça, Piauí, já sinaliza com avanços. Porque nós tivemos grandes reuniões com os presidentes do Tribunal de Justiça. Avanços em que sentido? Porque a lei fez cumprida. Porque o VES é só cooperação. O Tribunal de Justiça sinalizou. E o VES é muito bem quando nós estamos lá, através dos presidentes passados e presentes agora. Sempre nós precisamos estar em diálogo com o Tribunal de Justiça, com o Tribunal do Trabalho, com a Justiça Federal, com todos os tribunais do Piauí. Eles são incessíveis. Eles estão dando prioridade a... Normalmente são procurados, sim. Porque a gente tem que procurar. Nós que somos interessados, temos que procurar. E a lei garante isso? E a lei garante isso. A pessoa com deficiência, ela tem prioridade do acesso processual. Está tendo? Basta que o seu advogado coloque lá, se tiver lei, quando estiver defendendo uma pessoa com deficiência. É uma prioridade processual. Doutor Joaquim, a gente está chegando aqui ao finalzinho dessa nossa entrevista, mas eu quero dar esse espaço para que o senhor possa mandar uma mensagem para a sociedade, fazer esse apelo para que a gente tenha mais busca a respeito desse tipo de informação. O nosso Piauí não me conhece, porque eu sou da luta desde 2007, e já devolvendo essa lei. Não quer dizer que a sociedade piauiense, os nossos amigos, queridos do Piauí, as pessoas, as famílias, que têm pessoas com deficiência, a toda a sociedade, que busque seus direitos. nós temos aí a OAB, nós temos aí o Ministério Público, nós temos aí o Ministério Público, nós temos a Deficiência Pública, eu não posso deixar de esquecer a Deficiência Pública, que tem um grande trabalho também, nós temos a Secretaria Estadual, nós temos a Cêndrica, que é a Secretaria Municipal, para que divulguem a lei, para que procurem os seus direitos, porque essa lei é de todos, é de todo o Brasil. E essa lei, que nós trabalhamos com afinco, e que nós defendemos com afinco, nós queremos que ela seja cumprida, que ela seja vivida no dia a dia da sociedade. Esse é o nosso apelo. E nós estamos à disposição, para poder colaborar, com aquilo que for preciso. Estamos às ordens. A gente conversou aqui com o doutor Joaquim Santana Neto, que é representante da Ordem dos Advogados do Brasil, no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Doutor Joaquim, eu quero agradecer imensamente, a sua participação hoje aqui no nosso programa, e já retornar o convite, para que você volte aqui conversando com a gente, sempre que tiver um caso específico, e sempre que for necessário a gente reafirmar a lei brasileira de inclusão. Muito obrigado a todos, a sociedade, ao nosso povo, e dizer que nós estamos à disposição, enquanto ser humano, enquanto a JUSP, quero agradecer aqui ao presidente Enzo, ao nosso amigo doutor Cláudio, e ao Micaela, que estão aqui, e dizer que a JUSP, se eu me permita, presidente Enzo, é uma associação jurídica e social. Olha o alcance dela para a sociedade. É jurídica e social, e trabalha pela sociedade. E lá na JUSP, eu recebi a incumbência do presidente Enzo, para estar trabalhando muito com a pessoa com deficiência. Nós vamos ter o maior prazer de atender a sociedade, porque esta é a nossa causa, não mais. Esta é a nossa causa da pessoa com deficiência. Eu dedico a minha vida, acho que 80%, para trabalhar pela sociedade, e gratuitamente, porque isso me gratifica, como cidadão, como ser humano. Que coisa boa. Quero agradecer mais uma vez aqui, Joaquim Santana Neto, advogado, integrante da AJUSP, e também representante da Ordem dos Advogados do Brasil, no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Acesse politicadinamica.com A gente também está na JOC FM, de segunda a sexta-feira, das sete às nove da manhã. Você também pode curtir o nosso conteúdo nas redes sociais. Siga a gente no Facebook, no Instagram e no Twitter. A sua curtida, o seu compartilhamento, o seu engajamento nesse conteúdo, também é importante para que a gente continue trazendo informação com qualidade para você que não quer saber de fake news. Política Dinâmica, a informação e a notícia de verdade. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri